Vocês, evangélicos, não fumam, não bebem, mas comem, que é um negócio. Ela falou assim, pastor do céu, cada vez que eu te encontro, o senhor está maior do que a vez anterior. Eu já falei para minha esposa, falei, Kelly, pega os exames, vamos estregar na cara dela. Não, não, não precisa pegar. Eu falei, mas você está olhando com a cara que não está acreditando. E aí, pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Prazer estar mais uma vez aqui, estamos à mesa para tratar de um assunto muito importante. Mas antes de falarmos o assunto e apresentarmos o convidado, eu quero pedir aquele favor que nós sempre pedimos, curte aí, compartilhe, manda para mais pessoas que você puder e isso ajuda o canal a ficar relevante. Então, não esquece, não vai custar um real para você e você vai nos ajudar muito. E hoje aqui à mesa, estamos muito felizes de poder receber mais uma vez aqui no Plenicast, pastor Luciano Subirá, prazer em ter o senhor aqui. Alegria estar com vocês. Ele está falando de um assunto muito relevante hoje, o seu novo lançamento, o cuidado do corpo. Agradecer a mão do cristão, antes o Renato que está ali, sentadinho ali. Valeu, Renato, obrigado por fazer essa ponte para nós e trazer esse livro excelente para a gente. Eu estou muito empolgado com a chegada do livro, Cuidado do Corpo, aproveitar e mostrar. Aproveitar e mostrar atrás da gente ali. Sabedoria bíblica para o bem-estar físico e espiritual. Acredito que boa parte da razão pela qual muitos de nós negligenciamos o assunto, foi uma história por muito tempo, é ignorar o que Deus fala sobre o assunto. E a partir do momento que existe luz, eu acredito que pode ter uma resposta diferente. Então, a intenção dessa conversa é encorajar o povo a ler o livro. Todavia alguém falaram, mas já vi você falando lá. Eu falei, não, a ideia não era substituir a leitura, era te encorajar a ler, porque, obviamente, o volume de informações ao qual as pessoas serão expostas no livro é muito maior do que numa conversa. Além de que, principalmente para quem precisa mudar, e a maioria de nós precisa, eu sempre digo que você não muda comportamento, você muda primeiro os valores. E quanto mais a gente trabalha a renovação da forma de pensar, mais fácil fica implementar isso na prática. A primeira questão que eu quero levantar aqui é essa. O senhor já foi obesidade mórbida, a gente podia classificar assim? Obesidade mórbida. Já foi um obeso mórbido. Meu recorde foi 153 quilos. Chega um momento que você começa a entender de uma forma diferente Romanos 12 e 2. A gente aplica isso para várias áreas das nossas vidas. Em que momento você entende que Romanos 12 era essa chave também para a saúde? Eu acredito que foi só depois de muito confronto e correção de Deus. E falando de Romanos 12, a gente pode falar tanto da renovação da mente como a questão de oferecer o corpo como um sacrifício vivo, né? Que a Bíblia diz que é o culto racional. Eu demorei para associar muita coisa. Eu como todo bom gordinho, fazia muita piada de tudo e me divertia quando faziam, né? Uma vez eu estava em uma igreja na Colômbia e o irmão me parou no corredor. Nunca vi na vida a criatura, nem ele tinha me visto. Eu estava com um grupo de outros pastores, tudo gaiato, né? Quer dizer, virou o assunto da conversa por muito tempo. O cara, eu estava passando assim, ele estendeu a mão, parou como quem queria falar algo. Eu parei e disse, irmão, a palavra de Deus fala que nós somos o templo do Espírito Santo. Para vocês me parecem uma catedral. A palavra pronta. E virou aquela gozação. Cara, nunca tinha visto, eu nunca tinha visto alguém fazer piada com o assunto e eu nem estava no auge. Eu lembro quando eu voltei, eu contei isso para um grupo de irmãos, a gente ia cedo para a igreja ter um tempo de oração e depois tomava o café da manhã juntos. E a gente estava no café, quando eu contei a história, todo mundo começou a rir, mas quem mais riu foi um grandão de 160 quilos. Eu, na época, não tinha chegado nem no 153. O surdo rindo de uma lavada. O roto falando rasgado. Quando eu vi ele rindo, eu falei, está rindo do que? O Basílica. Porque a gente brinca a alegria do gordinho, quando encontra o outro mais gordo que ele. Ele vai falar assim, perdi. Aí, na hora, ele até parou de rir, aí nós começamos a rir. Quer dizer, a gente acabava fazendo disso o tempo todo piada, né? Mas, com o tempo, Deus me fez entender que era sério. E quando a gente fala do cuidado do corpo, eu começo tocando no assunto da obesidade pela minha história. Mas a gente não pode limitar o cuidado do corpo à obesidade. Tem uns magrinhos que estão com os exames bem ruins, níveis de estresse, colesterol, triglicéridos. Uma série de outros fatores, né? Gente que não dorme, que não descanse. Então, já antes de começar a conversa, só vamos dar o tom e deixá-lo mais abrangente. Pastor, obesidade ou falta de se regrar na alimentação é pecado? Uma boa pergunta, para já começar direto por ela. Definição de pecado é transgressão da lei e do mandamento. Muitas vezes a gente só pensa, assim, numa lei que é clara, que é direta. Então, não roubarás, ninguém vai relativizar se o roubo é ou não. Aí a pergunta é, e fumar? Porque não tem um texto na Bíblia, não fumarás. Como é que a gente lida com um assunto como esse e vai entender a questão de certo e errado? Então, você começa a pegar declarações que a palavra de Deus faz, que vão cobrindo vários ângulos que envolvem o assunto do fumo. Então, Paulo diz, se alguém destruir o corpo que é o templo do Espírito, Deus o destruirá. A gente não tem o direito de fazer mal ou dano ao corpo, até porque a premissa bíblica é que o corpo é o templo do Espírito Santo. E sabemos que o cigarro tem mais de 4 mil, quase 5 mil propriedades tóxicas diferentes. Então, assim, hoje você não vai achar nenhum fumante que tenta tapar o sol com a peneira e dizer que não faz nada. A gente sabe que isso deve ser evitado. Temos a questão do vício. Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo convém, tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma. Qualquer coisa que exercer o controle sobre a gente está no lugar errado. Então, assim, outro dia eu vi alguém falar, ah, não posso ficar sem isso. Eu falei, deveria tirar um tempo só por causa da sua frase. Eles tornam uma dependência química, o uso do cigarro, e acabou de ser limado por esse outro princípio. Eles se tornam uma pedra de tropeço para outros, além de fazer mal para a saúde de outros, que hoje se fala muito do fumo indireto. Então, Paulo diz, se comer carne faz meu irmão tropeçar, não vou nem discutir se é lícito ou não, eu paro de fazer. Então, assim, você começa a dar uma volta e diz, cara, não cabe. Então, mesmo não tendo uma ordenança específica, ele é a quebra de diversos outros mandamentos. E se a gente não der essa volta, o assunto vai ser relativizado. Eu acho que a gente tem feito a mesma coisa quando falamos não só da obesidade, mas da comida. Porque, assim, é possível que uma pessoa coma de forma errada, dentro do parâmetro do princípio bíblico, que não seja gorda, por alguns motivos. Entre eles, por exemplo, nós temos uma contabilidade, uma equação calórica lá, de ingestão e consumo. Agora, não é porque necessariamente alguém não está obeso que ela está relacionando com a comida como deveria. É como a gente falar do assunto do dinheiro. O dinheiro em si não é algo errado. Mas a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, uma forma errada de relacionar vai ser problemática. Então, antes de mexer no assunto da obesidade, eu queria abrir falando de alimentação. A gente não para para pensar o quanto a comida ou a maneira como nós nos alimentamos pode afetar a vida espiritual. E eu lembro quando era garoto, minha mãe voltou do médico e ela estava, assim, quase que indignada, porque o médico deu uma prensa nela e falou assim, vocês evangélicos não fumam, não bebem, mas comem que é um negócio. E eu lembro ter ouvido essa frase e a vida inteira esse é um assunto que para nós, assim, não é errado, não tem nada de errado. A pergunta é, mesmo que o alimento em si não seja errado, porque a Bíblia diz que Deus criou os alimentos para o estômago, o estômago para os alimentos, se é a ideia de criação de Deus, nós não vamos botar defeito. A maneira de relacionar pode, assim como quando falamos do dinheiro que em si não é errado, pode ser algo delicado, eu diria tanto quanto, se não mais. Onde o homem primeiro caiu? Qual foi a primeira tentação lá no Édra? O cerne da tentação não era comida, era ser como Deus. Mas vem mascarado na comida. Porque é a embalagem que vende. Quando você olha, por exemplo, para Exaú, vendendo o direito de primogenitura, fez pelo quê? Um prato de comida. Números 11, quando o povo tem saudade do Egito, que é voltar para o lugar de onde Deus libertou eles da escravidão. Qual o motivo da saudade? Comida. Então, assim, a lista segue. Onde nós temos o relato, tanto em Mateus 4 como Lucas 4, da tentação de Jesus no deserto, onde Satanás atacou primeiro. Transforma as pedras em pães. Então, assim, diferente do primeiro Adão, o último não cedeu. Mas o diabo continua investindo primeiro na mesma área. Isso tem que revelar alguma coisa. Paulo Efebio, o Silipense, fala daqueles, está escrevendo para os crentes, para os irmãos, fala daqueles cujo Deus é o ventre. Então, assim como a gente diz que o dinheiro pode ser um ídolo, quando a gente dá demasiada importância, a comida para muitos de nós tem se tornado um ídolo. Então, se você começar por essa premissa, já é algo muito delicado. Agora, quando a gente fala de alimentação, eu acho que a gente tem que falar duas coisas, quantidade e qualidade. Jesus envia os discípulos e diz, comei de tudo que puser diante de vós. Gente, durante anos eu acreditava que ele mandou comer tudo. Não, não, eu não estou brincando. Eu não estou brincando. Saia da mesa e não ficava nada. Saia da mesa e comia tudo. Rapaz, era assim, para que nada se perca. Apesar que a gente conheceu uma amiga que disse que uma tia dela falava assim, melhor no lixo do que você. Porque assim, vai se perder de qualquer forma porque está comendo mais do que precisa. Mas assim, eu acho que nós temos gerações diferentes. Eu sou parte de uma geração que cresceu com a mentalidade de escassez. A maioria de nós não tinha recurso, não tinha comida. Eu lembro assim, minha mãe até dizia, não precisa encher o prato, mas se encher vai comer tudo. Tem gente passando fome. E aí você começa a criar uma mentalidade de não pode sobrar no prato. Mas a pergunta é, não está perdendo do mesmo jeito? A partir do momento que você comeu mais do que precisa? Ou então assim, é na churrascaria. Pior do que a churrascaria, o rodízio de pizza de massa tem que fazer valer o que gastou. Durante muito tempo, eu creio que o meu principal problema tinha a ver com a quantidade. E quando a gente fala da quantidade, ela é relativa. Você pega o metabolismo de um adolescente, um jovem, ele consome mais e pode comer mais. Alguém que está com mais idade vai ter que mudar a quantidade de comida pela proporção da queima que tem. Se faz, não faz exercício. Então assim, eu vou deixar a quantidade relativa, até pelo impacto que está produzindo na saúde como um todo. Mas eu comecei a engordar. Um dia alguém falou, mas pastor, como é que o senhor chegou em 153 quilos? Falei, subindo um quilo de cada vez. Não é da noite para o dia. Você vai habituando a cada avanço. E simplesmente a coisa vai acontecendo. Eu passei por vários confrontos da parte de Deus. E eu acho que é bom que a gente fale disso. Embora eu acho que essa fundamentação bíblica é importante reconhecer o que Deus diz. Mas eu gosto também de contar a história como Deus me despertou para cuidar do corpo. Para entender que isso é parte da doutrina cristã bíblica. Não é a moda da época. Agora está todo mundo na modinha health. E eu falei, cara, ser saudável não tem a ver com moda. Tem a ver com princípio. E com inteligência. Na pior das hipóteses, a gente tem que pensar no nosso futuro. Tem gente guardando dinheiro para o futuro, fazendo uma boa previdência. Mas não está investindo na saúde para usufruir o que ele está guardando. Assim, não tem inteligência nenhuma nisso. Mas na questão da alimentação, eu tive que, obviamente, no momento em que estava no auge da obesidade, eu fiquei com a pressão alta e diabético. Aliás, vocês sabem, já comentei em outro podcast, eu me criei aqui em Campinas. E na época que morava aqui, tanto porque meu trabalho era office boy, eu tinha que andar muito, na maior parte dos anos que eu trabalhei aqui. Depois, acho que os dois últimos anos isso mudou quando eu fui trabalhar num banco. Mas fora isso, a gente não tinha meio de transporte. Não existia sistema de ônibus integrado, como muitas cidades tem hoje. Não sei como está Campinas, mas assim, eu descia no terminal lá na frente do mercado municipal. Dependendo do lugar onde eu vim, eu tinha que subir aqui para o Cury para pegar outro ônibus. Então, assim, aqui... É, que perto. É perto, é perto. Lá para o Jardim do Lago, a gente vinha perto. Hoje eu estava andando no carro pensando, tudo parece tão mais perto, tudo parece tão mais rápido aqui, porque a gente demorava andando. Então, assim, andava muito. Quando eu mudei para o Paraná e fui pastorear, eu diminuí drasticamente. Era um futebolzinho por semana. Então, não era nem o volume de correria de jogo de antes, o que dizer as caminhadas. Então, assim, se eu só continuasse comendo igual, eu já tinha uma boa chance de engordar, porque a queima diminuiu. Mas foi uma soma de fatores. Eu passei a dormir cada vez menos, e muita coisa foi desandando. Mas quando eu estava no auge da obesidade, que foi 153 quilos, meu recorde, aliás, eu botei lá no Instagram uma foto, uma calça da época. Porque o pessoal falou assim, ah, eu já vi vídeo seu de quando o senhor era gordo. Eu falei, não, se você viu vídeo meu na internet, é fase 2. A fase 1 não tem nada lá. Então, alguém falou, o senhor mandou deletar. Eu falei, não, é porque a gente não gravava muita coisa na época mesmo. Na época gravava, não dava upload. Mas tem umas coisinhas aí na internet, você bem... Tem, bem gordo, mas assim, eu estou mais ou menos... É no auge, né? Menos de 130. O do 153, eu nunca achei nada, e eu estou procurando faz tempo. Até porque assim, se tivesse, eu queria poder mostrar. É que a gente vendo o vídeo e não sabe se é 153, se é 130. Então, aí o pessoal, como comparando com hoje, falar que estava muito grande, falar daquela época. Mas quando eu estava no auge, eu recebi uma visita de uma pastora amiga, lá de Milão, na Itália, a Rosela Infatio, que também se criou aqui em Campinas. E eu já tinha ministrado na igreja deles em 2003, 2005, 2007. Eu lembro que eu fui a cada dois anos. Então, essa conversa tem que ter sido ou no final de 2007, ou no início de 2008, que eu já tinha ido lá a terceira vez. Ela veio acompanhada de uma amiga, uma discípula lá da igreja, que também era médica. Apesar de italiana, falava bem o português, porque tinha casado com um brasileiro, aprendeu. Quando ela entrou com a Rosela em casa, visitando eu e a Kelly e as crianças, eu vi na cara dela o susto, ela veio ao meu tamanho, porque eu estava no auge. Ela falou assim, pastor do céu, cada vez que eu te encontro, o senhor está maior do que a vez anterior. Eu só dei a risadinha, ela, não, estou falando sério. Ela falou, sou médica, eu não consigo não tocar no assunto. O senhor precisa ser cuidado. Ela olhou e falou, o senhor tem feito check-up? Falei, tenho. Acho que uma surpresa dela deu um positivo. Ela, quando foi o último? Falei, dois meses atrás. Ela, e aí? Falei, e aí o quê? Os resultados. Falei, tudo bem. Falei, tudo bem. Ela me olhou com a cara de, não estou acreditando nisso. Eu já falei para a minha esposa, falei, Kelly, pega os exames. Tipo assim, vamos pegar na cara dela? Não, não, não precisa pegar. Falei, mas se você está olhando com a cara que não está acreditando... Vou provar para você. Difícil acreditar, mas vou ficar com a sua palavra. Quando achei que ela ia ficar com a palavra, e ela ficou mesmo, ela ainda deu o double check. Ela, colesterol, como é que está o nível de triglicerídeos? Açúcar no sangue, medidor de diabetes, pressão, e eu, está tudo bem. Ela, quem fez esse check-up? Se eu for um cardiologista? Falei, foi. Ela falou, o que ele falou? Eu falei, olha, ele terminou assim. Eu lembro que ele jogou o exame na mesa e falou assim, digamos que você tem mais sorte do que juízo. E foi nessa hora que ela falou, pastor, desculpa, eu vou discordar do seu médico. O senhor não está tendo sorte. O senhor está ganhando tempo só. Ela falou, o corpo é que nem cartão de crédito. Primeiro o senhor gasta e depois vem a fatura. Ela falou, o senhor só está gastando e está gastando é muito. Essa conta vai chegar e vai chegar alta. Eu, numa mentalidade, dediquei um capítulo inteiro do livro do Cuidado do Corpo a isso, que eu chamo de espiritualização exagerada. O cara falou assim, se tem mais sorte, eu some de Deus. Aí, quando ela está falando isso, eu estou amarrado em nome de Jesus aqui dentro. Mas eu digo para as pessoas, todo princípio que você quebra, ele vai quebrar você. Não tem como negociar isso. Deus usa o profeta Jeremias para dizer que a razão pela qual o Isaiu ia ficar 70 anos no cativeiro é porque a terra ia cobrar os sábados. Todos os sábados anuais de descanso, a cada seis anos se plantava a terra, o sétimo tinha que parar. Todos os sábados que eles não quiseram perder tempo e parar a produção, Deus diz, agora a conta está vindo de uma vez. E isso é um padrão. Então, assim, a maioria das pessoas tem uma fase de idade que dizem vai dos 20 até perto dos 40. Os médios chamam do health span. É um intervalo de saúde. Então, mesmo quando você abusou, a fatura ainda não chegou. Então, assim, eu brinco, não repito o que outros falam, que é a fase da imortalidade. Você está bem, você não pensa na velhice, você não. Então, assim, é o nicho que eu mais quero atingir com essa mensagem. Porque eu falo para todo mundo, eu falo, gente, eu tenho um grande arrependimento. Durante muito tempo eu dizia que não tinha nenhum. Nasci, cresci no lar cristão, sirvo a Deus desde que me entendo por gente, pude fazer as melhores escolhas o mais cedo possível. Então, enquanto muita gente que teve uma conversão já mais tarde, fala, pô, me arrependo ter pedido, me arrependo disso, me arrependo daquilo, dizer, não me arrependo de nada. Hoje eu falo, eu tenho um grande arrependimento. É não ter entendido a mensagem do cuidado do corpo antes. Então, as pessoas perguntam, pastor, o senhor entende que a mensagem é importante? Eu falo, e muito. Não escreveria se não fosse. A gente não faz isso por uma proposta comercial, faz isso por um propósito, com a responsabilidade diante de Deus. Então, assim, evidentemente, para mim, é muito importante ir tocar as pessoas, porque alguém de você gasta boa parte da sua saúde na primeira metade da vida tentando ganhar dinheiro. Depois você vai gastar boa parte do dinheiro tentando recuperar a saúde. E eu acho que isso reflete muito bem o ciclo da vida. A gente acorda meio tarde, quando a conta já está alta. Então, assim, minha oração a Deus é que os mais novos possam ouvir a sabedoria dos mais velhos e, mais do que tudo, a sabedoria bíblica sobre o assunto. Então, assim, essa frase dessa irmã lá da Itália, ela foi o início do processo. Ela não deu resultado imediato, mas eu diria que ela foi o início do processo. Porque um ano depois, minha pressão subiu e eu tive que começar a controlar com medicamento. Um ano depois da pressão, disparou a diabetes. Você estava lá próximo dos 40 anos. Estava. Eu acho que a conversa com ela, eu devia ter meus 34 para 35. Até quando bateu 37, eu estava com pressão alta, diabético. E aí o negócio começou a ficar realmente ruim. Assustado, falei, vou cuidar da saúde. Durante aquele ano, do começo, antes do fim, então foi um intervalo menor do que um ano, eu perdi 27 quilos. Mudança alimentar, mudança de hábito. E quando eu perdi os 27 quilos, e eu sei a conta porque deu, quando deu exatamente de 153 para 126, normalizou a pressão e a diabetes. Quando normalizou, eu malandramente parei de emagrecer. Tipo assim, objetivo alcançado. Resolver. Ter um saúde novo. Como se permanecer acima do peso, ainda que não tanto quanto antes, não fosse trazer outros danos depois a longo prazo. Mas, por um momento, quando eu pensei, resolveu, parei. Então, levaria aí alguns anos até que Deus iesse me chacoalhar de novo sobre o assunto da obesidade. Então, assim, a obesidade é pecado? Para a gente classificar como pecado, você tem que pegar deliberadamente um mandamento específico, sendo quebrado, e a discussão fica mais relativa. Mas, eu lembro do dia em que eu estava lendo 1 Timóteo 5,16. Paulo está, desde o verso 3, falando honras viúvas, são verdadeiramente viúvas. O que é a viúva que é verdadeiramente viúva? Aquela que não tem arrimo de família, tem ninguém para cuidar. Então, Paulo vai dizer, olha, os filhos têm que saber recompensar os progenitores. Então, se a viúva tem filhos ou netos, eles é que vão cuidar. O argumento que ele chega no final da conversa, do verso 16, é para que a igreja não se sobrecarregue. Então, a igreja ia cuidar das viúvas que não tinham arrimo de família, porque a igreja entrava como família da fé para suprir essa falta. Mas, se a igreja tentasse cuidar de todas as viúvas, inclusive tinha família, ela não ia dar conta, sobrecarga. Eu lembro quando eu li isso, para que a igreja não se sobrecarregue, o Espírito Santo falou ao meu coração, nenhuma sobrecarga é sábia. Eu parei na hora e falei, ele vai falar comigo. Ele vai me dar uma chave aqui para o ministério, para a igreja. E o Espírito Santo falou, inclusive a sua sobrecarga de peso. O cara parece a coisa mais simples do mundo, mas até aquele dia, eu nunca consegui enxergar a obesidade como problema. Não era o cara assim, nunca tive preocupação com vaidade, com o corpo, com o encontro. Uma fala assim, cara, o senhor é daquilo que os gordos, tinha problema de autoestima? Eu li nunca. Aliás, a maioria dos que eu conheço não tem, porque se estivesse, ajudava no processo. Então, assim, nunca me incomodou. O único momento que eu vi que trouxe dano à saúde na minha cabeça, eu perdi peso até resolver. E até ali eu achava que estava bem. Mas quando o senhor falou, nenhuma sobrecarga é sábia, nem a do seu próprio peso no corpo, cara, parece que a cabeça abriu de uma hora para a outra. Eu falo assim, tinha muita gente orando por mim, porque assim, eu acho que foi uma intervenção sobrenatural. Cara, aqui ficou claro como o dia, de uma hora para a outra. Fala, peraí, você constrói um prédio, uma estrutura de andares e peso maior do que o alicerce suporta, ele vai desmoronar. Você vai utilizar um carro, e aí não importa, estamos falando de um veículo de passeio, um utilitário que vai da caminhonete ao caminhão. Você bota mais peso do que suporta, não vai danificar só a suspensão, você pode não utilizar o carro. Você vai, por exemplo, colocar peso demais numa embarcação, ela vai afundar. Aí a gente bota mais peso do que o corpo suporta, achando que não tem dano. Então assim, nós estamos trazendo dano ao corpo. E não é só a suspensão, as juntas. Eu tive problema sério, joelho, coluna, um monte de coisa. E durante muito tempo, naquela mentalidade de espiritualizar, eu buscava a Deus e eu via intervenções. Eu tive curas milagrosas, só na coluna foram três. Eu lembro que na primeira, o ortopedista que me atende, ele era da igreja, e ele falou assim, pastor, ou o senhor aparece com uma daquelas histórias que conta no púlpito, ou o senhor vai ter problema de mobilidade o resto da vida. Porque ele falou, nem cirurgia resolve o seu problema. Eu falei para ele, você vai ter. E seis meses depois, eu estava curado. Então assim, a gente crê num Deus que cura, a gente crê em intervenção sobrenatural, mas na terceira cura de problemas diferentes na coluna, o Espírito Santo falou comigo, eu não vou suspender para sempre as leis da natureza a seu favor. Tipo assim, cara, você está se arrebentando e quer que eu fique resolvendo o seu problema o tempo todo. Toda hora. E o problema de coluna sempre foi ocorrendo pelo peso. O primeiro foi um peso a mais que eu carreguei numa mudança que não poderia, que trouxe o primeiro dano. Os outros já eram o meu próprio peso provocando o problema. Então assim, demorou para cair a ficha. Mas aquele dia o negócio ficou claro. Eu falei, mas espera aí. Só que assim, eu passei a estudar ao longo dos anos, o problema da obesidade, se fosse só a junta, já era motivo para parar. Mas assim, a coisa estaria muito mais tranquila. Mas não se limita a isso. O coração do... Eu, por exemplo, quando descobri o problema de pressão e fui fazer os exames, eu estava com hipertrofia muscular, coração maior. Por quê? Você tem uma área corporal maior para irrigar com sangue, o coração tem que trabalhar maior para jogar sangue em tudo. Então assim, vai dar pressão alta, vai criar risco de AVC e derrame, não só pelo excesso de trabalho do coração, aí já entra a alimentação errada e outros danos que você vai ter. Então assim, a diabetes está tão ligada hoje à obesidade, que os médicos já criaram um termo único, diabetesidade, para falar das duas coisas. Eu fiquei diabético. Então assim, você tem um alto consumo lá, por exemplo, de açúcares, de carboidrato. O pâncreas trabalhando que nem um doido para produzir insulina, que pode ser o grande risco da diabetes no futuro, porque depois ele cansa. Mas além disso, o alto volume de insulina que o seu corpo está jogando vai criar resistência insulínica. Então assim, é um efeito dominó, um problema vai criando outro. Então assim, quando você começa a pensar todos os danos relacionados à obesidade, não é um assunto que dá para brincar. Mas assim, eu acho que Deus mexeu muito forte comigo no conceito de mordomia. O corpo não é seu. É o que Paulo diz em 1 Coríntios 6, 19. Vocês não sabem que o corpo é o templo do Espírito Santo, que vocês não são de vocês mesmos. Então eu brinco quando estou ensinando sobre o assunto, eu falo, você não é dono nem do seu nariz. Sempre quis falar isso para alguém, eu falo hoje pregando. Você não é dono nem do seu nariz. Uma frase mais antiga, que os mais novos não entendem tanto. Mas quando a gente entende isso, a Bíblia diz, porque vocês foram comprados por preço, a redenção é um ato de compra, agora, pois, glorifiquem a Deus no vosso corpo. Então quando eu mantenho o corpo longe da imoralidade, eu estou honrando Deus que é o dono do corpo. Quando eu cuido da saúde do corpo, eu estou honrando o Deus que é o dono do corpo. Então assim, o trato correto com o corpo é parte do culto a Deus, como você citou Romanos 12, fala do culto racional. Mas a mentalidade de mordomia, de gerência, de cuidar do que é de Deus, ela é muito forte na Bíblia e na premissa da vida cristã. E você pega o ensino de Jesus, sou mordomista, sempre tem prestação de conta. Então quer dizer, um dia nós vamos estar diante de Deus, vamos responder. Será que a gente pode viver de qualquer forma, de qualquer maneira? Decididamente não. Mas eu demorei um pouco para entender essas questões dos ajustes. Antes de falar dos ajustes, eu acho que tem uma história que vale contar. Em 2013, eu conheci um homem de Deus, o pastor Paulo Canuto, e o nosso encontro foi uma conversa muito inusitada. Eu ouvia muito falar dele nas minhas viagens, como ministro itinerante, e também, principalmente quando estava pregando em alguns países da Europa. Ele era muito conhecido por lá, as pessoas me perguntavam, já conheço o Canuto? Conhece o Canuto? Eu disse, não, já ouvi falar, ainda não. Descobri que em 2013, novembro de 2013... E o Canuto morava no Brasil? Morava no Brasil, nessa época. Ele já tinha morado antes na Itália, em outros lugares, mas naquela época já estava no Brasil. Aí, eu ia ministrar só na quinta-noite e ia embora na sexta. Então, eu fiquei feliz que ele já estaria lá. No final do culto, eles prepararam uma janta para os preletores. Hoje é o tipo de coisa que eu não faço, comer depois do culto. Mas, considerado a bagunça que os costumava ser na vida das igrejas e dos pregadores, a comida era até mais saudável do que o padrão. Mas, apesar da comida ser saudável, ele fez um pratinho pequenininho. Eu só para puxar a conversa. Porque não queria falar disso, só queria uma abordagem. Tipo assim, era o que deu sopa ali para eu tentar aproximar. Olhei para ele e falei, está se cuidando, hein? Mas só queria me apresentar, tal. No que eu falei, está se cuidando, ele olha para mim e fala, quantos anos você tem? Eu sempre brinco. Quando um cara com mais de 60 perguntar a sua idade, ele vai te dar sermão. Pode ter certeza disso. Aí eu já pensei, cara, deu ruim. Já começamos errado esse negócio. Do pé esquerdo. Eu falei, nem queria falar disso. Agora o cara já vai me dar lição. Já estava esperando. Aí eu falei, 41. Na época, era o que eu tinha. Ele falou, não, estou perguntando a sua idade. Quando eu tinha 44 anos de idade, ele falou, eu achei que você estava perto dos 40. Ele falou, eu morri. Eu falei, você o quê? Ele falou, eu morri. Como assim morreu? Aí ele falou assim, não, meu corpo entrou em falência. Os médicos me reanimaram cinco vezes. Nas primeiras quatro eu voltei. Ele falou, na quinta eu não voltei mais. Eu, como é que você sabe que você não voltou? Eu brinco, não é todo dia. Você conversa com quem morreu, né? Eu sou muito curioso. Já conheci vários, tá? Aí eu falei, como é que você sabe? Ele falou, porque na quinta vez eu me vi saindo do corpo e tudo o que aconteceu a partir daquele momento eu assisti fora do meu corpo. Meu espírito estava fora do corpo. Ele falou, minha versão bate nos mínimos detalhes quando a minha esposa ia do médico de tudo o que aconteceu na sala. Então ele falou assim, eu vi o que ele falou quando tirou a minha aliança e entregou para ela. Eu vi que horas eram no relógio quando ele assinou o laudo da minha morte. Ele falou, eu tenho o laudo da minha morte. E ele falou, é o mesmo horário que está lá. Ele falou, a história bate nos mínimos detalhes. Bom, para encurtar, sem dar muitos detalhes, ele disse, Jesus apareceu atrás de mim. E sussurrou no ouvido dele dizendo o seguinte, você é um suicida. O cara, quando ele falou isso, eu já sabia para onde ia conversar. Eu falei, vai ficar feio esse negócio. Vai chegar em mim. E Jesus falou para ele assim, eu tinha um plano extraordinário para a sua vida, mas você abortou porque nunca cuidou do seu corpo. Quando ele chegou na sapato, eu falei, para, você era gordo? Eu falei assim, vamos conversar direto aqui sem pisar em ovos comigo? Ele falou, não. Mas eu nunca cuidei do meu corpo. Então ele falou assim, eu não dormia, toda noite era vigília de oração. Ele falou, dormia de duas a três horas para buscar a Deus. Viajar, pregar sem me dar descanso, jejuava sem nenhuma sabedoria para entrar e sair. Ele falou, meu corpo não aguentou. Eu lembro que eu larguei estilo meus amigos carioca da bachada, um caraca. Eu falei isso, ele falou assim, calma que fica pior. Ele falou, Jesus me deu uma visão. Enquanto eu estava em pé ali, sumiu o ambulatório. Ele falou, eu sei que era uma visão porque eu vi o velório que nunca aconteceu. Ele falou, eu vi o meu velório. Ele falou, a pior coisa de você ver é o seu velório. Ele falou, eu estava arrumado no caixão, terno e gravata, coroa de flores, amigos, família, todo mundo chorando. Ele falou, eu vi a cena. E dizia, alguém chegar perto na visão, chegar perto do caixão, estendia a mão e dizia assim, mas o Paulo era uma bênção. Por que será que Deus recolheu ele tão novo? E diz que ele ouvia a voz de Jesus falando atrás dele enquanto ele tinha visão. Dizia, além de abortar o meu propósito para a sua vida, você faz com que eu seja julgado. Eu não te recolhi coisa nenhuma, foi você que se matou. Mas agora eu sou julgado pela sua negligência. Cara, o chão sumiu debaixo do meu pé. Não foi só o impacto de uma história, Deus fez alguma coisa naquele momento. Para mim, a grande virada do jogo foi aquele momento. Porque assim, a lembrança ainda me emociona. Eu levantei daquela mesa e eu falei para Deus no meu coração. Eu falei, nunca mais. O senhor vai me corrigir de novo. É a última vez que o senhor chama a minha atenção. Só que eu falei para ele, eu não vou mudar da noite para o dia. Eu sei disso e o senhor também sabe. Eu falei, então me dá um ano. Eu nem sei porque eu pedi tanto tempo. Na minha cabeça, eu realmente não queria brincar com o assunto. Eu falei, me dá um ano, porque eu preciso reprogramar a minha forma de pensar. Eu já sabia pregando o evangelho. Não tem mudança de comportamento, tem mudança de valores. Então eu falei, cara, eu vou ter que repensar tudo. Porque mesmo nessa área do cumprimento do propósito, no ano anterior, um irmão um dia me abordou e falou, Subirá, você tem que se cuidar, cara. Você é um patrimônio do corpo de Cristo. Você não está cuidando da saúde. Nós não podemos perder você. Aí a gente larga uns textos fora de contexto. Para mim, morrer é lucro. Você está com Cristo, é incomparavelmente melhor. Ele me corta e falou assim, isso se você der a sorte de morrer. Eu falei, como é que é? Ele falou, você está achando que só desliga o disjuntor, caiu, você está lá com Jesus, acabou. Ele falou, a maioria dessa sorte não. O cara fica na cama sofrendo, dando trabalho para a família. Primeiro foi um susto, porque eu não tinha pensado nisso. Segundo, ele falou, e muito covarde da sua parte abandonar a sua mulher e o filho pequeno. Eu falei, eu tenho seguro de vida. Ele falou, não estou falando de desamparo financeiro, porque você sabe que Deus também ia cuidar deles. Mas muito covarde da sua parte, imaginar não estar presente. Aliás, o Douglas Gonçalves falou para nós essa semana de algo que um médico dele falou na igreja. Ele perguntou, quantos são pais aqui? Muitos levantaram a mão. Você morreria pelos seus filhos? Sim. Certeza? Sim. Ele falou, minha pergunta é, por que você não decide viver por eles? Porque alguns de vocês não estão programando para viver por eles. O cara disse que foi um choque. Você daria um rim pelo seu filho? Por que você não salva o seu rim? E aí começou a conversa na outra coisa que às vezes a gente não olha. Então, além desse confronto, ele falou, e outra? Não é possível que um mestre de Bíblia como você vá distorcer uma declaração de Paulo como essa. Aí depois ficou aquilo. Eu falei, o que eu estou distorcendo? Eu fui olhar para o Filipenses 1. Paulo diz, eu estou dividido. Tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Ele diz, mas por causa de vocês, eu julgo que se eu ficar um pouco mais, eu tenho mais fruto do meu trabalho. Então, o que Paulo está dizendo é, eu estou desistindo de tudo para ir para o céu. É o contrário. Ele está dizendo, o céu pode esperar. Nós vamos ter a eternidade toda para o frio e o céu. Ele diz, então, por melhor que seja a partir, a nossa única janela de tempo, curtíssima, se você comparar com a eternidade que nos aguarda, para cumprir o propósito é agora. Então, por que é que nós vamos sacrificar isso? Então, assim, eu tive que passar por uma mudança. E foi a partir desse momento que algumas coisas começaram a acontecer. Entre elas, eu conheci o doutor Aldo Emarcho, que foi o médico que mais me ajudou na última década a entender e implementar mudanças práticas. A minha primeira conversa com ele, eu brinco até e falo, doutor, você estava usando uma ferradura nova, não é possível? Porque eu falei para ele, é muito ruim, ele fez um exame lá comigo, foi melhor do que eu esperava para um cara como você, que não se cuida e tal. Aí eu falei, não, eu estou me cuidando um pouco melhor, porque Deus está falando comigo, eu estava no impacto da experiência. Já tinha, foi depois. Foi logo, foi depois da experiência. Foi alguns meses depois, alguns meses. Eu já estava reavaliando, enxergando coisas. Aquilo que eu falei no início sobre alimentação, desde o Éden, Exaú, eu já estava começando lendo a Bíblia com outros olhos. Eu já estava enxergando uma Bíblia que eu não conhecia, entre aspas, antes, que eu não enxergava. Mas assim, estava no início do processo. Quando eu falei isso, não, Deus estava falando comigo, ele falou assim, eu também sou pregador, sou pastor e também prego. Ele falou, para mim, não sei para você, mas para mim é uma coisa frustrante, é ver o cara chorar no apelo, depois que você prega. O cara está ali dizendo, eu vou mudar, e você olha e pensa, lá no meio da semana ele esqueceu isso tudo, essa emoção já passou e vai voltar muito perto do normal. Eu falei, é, realmente é frustrante. Ele falou, é assim que eu me sinto com você do outro lado da mesa, dizendo, eu vou mudar, Deus está falando comigo. Eu acho que ele me fez identificar com o sentimento primeiro, aí parece que aquilo foi um choque que eu nunca tinha tido. Aí eu pensei, o homem está para o crime hoje, porque assim, ele não é como pessoa... Não, eu sou um colérico, eu brinco, eu sou barraqueiro por natureza, eu tenho que me dominar muito para assim, não falar até exageradamente, não é o estilo dele, como pessoa e personalidade. Aquele dia ele me pegou de ar. Ele parece ser bem bonzinho, bem tranquilo. Aí ele falou assim, mas você concorda que se esse cara lesse mais a Bíblia, ele ia ter uma consciência tão afetada que isso ajudaria a mudar o comportamento? Eu falei, com certeza, ele falou, pois é, então eu vou te pedir algo, leia mais, ele botou aspas, a minha Bíblia? Eu falei, o que é a sua Bíblia? Ele falou, cara, você é um cara curioso, se você entender mais sobre saúde, eu acho que você vai respeitar melhor os limites do seu corpo. E eu saí daquela consulta com a relação bibliográfica de materiais para ler. Então isso também me ajudou muito, porque eu comecei a entender a dinâmica de funcionamento do corpo, os seus limites, mas ao mesmo tempo, peraí, eu estou enxergando coisas na Bíblia que eu não via antes, essas coisas não estão colidindo, e isso foi me ajudando muito no processo. Além da alimentação e de resolver o problema do excesso de peso, então eu saí da fase de 1 do 153, fiquei uns anos nessa do 126. Então quando eu pedi para Deus aquele 1 ano era para repensar, aí eu desci para os dois dígitos. A gente brinca entre os gordinhos que você está 99.9 e você está magro, mas se deu 100,0, tipo 100 gramas a mais, você vai falar, estou gordo porque é três dígitos. Então assim, a minha meta agora era ficar nos dois dígitos. Então a maior parte dos vídeos que eu tenho da fase 3, eu estava ali na média de 98, 97, vocês davam uma estouradinha, 101, 102, batia 103, me dava o desespero, tenho que voltar, mas eu tive alguns momentos de bater 110, nunca voltei o que estava antes. Mas assim, eu falo para as pessoas, você não muda tudo de uma vez, são implementações, tem seus escorregões, mas não desista de seguir. É porque você está aprendendo também. Aprendendo e assim, tem uma hora que você está com a consciência forte, você entra com tudo, daqui a pouco você fala, cara, estou ficando chato, incomodando todo mundo, estou muito obcecado com isso. Mas assim, baixou a importância do valor, afeta o comportamento. Aí eu baixei rápido de peso e comecei a cuidar de muita coisa. Então a alimentação já vinha mudando, a questão da quantidade, porque você não vai diminuir o peso sem mudar a quantidade. Mas na fase 3 eu comecei a entender qualidade. Então assim, não é só mudar o quanto eu como em termos de injeção calórica, mas qual o impacto nutritivo da escolha dos meus alimentos. Segundo o Reis 4, de 38 a 41, fala de uma ocasião que Eliseu vai a Gilgal, reúne os filhos dos profetas e ele fala para um dos discípulos, olha, prepara a comida para os filhos dos profetas. A Bíblia diz que ele saiu, colheu colossíntidas e a Bíblia diz, sem saber o que era. Ele prepara, põe na panela, na hora que eles vão comer alguém grita, morte na panela. O que eram as colossíntidas? Elas tinham uma propriedade terapêutica até, porque tinha feito laxante, mas em pequena quantidade ajudaria o intestino. Em grande quantidade, mais do que a vulga de arreia, ele poderia gerar sangramento intestinal até a morte. Então, assim, a expressão morte na panela não ativava, estou morrendo de fome. Era algo sério. E eu lembro do dia que eu li aquele material, o Espírito Santo falou, qual o paralelo disso com a realidade de vocês hoje? Pensei, falei, não sei não. Ele disse, por que a morte foi parar na panela? Pensei, falei, ignorância do abençoado cozinheiro que colheu o que não sabia. Ele disse, pois é, e quanto a ignorância de vocês? Não está trazendo morte na panela, no prato e no corpo de vocês. Então, assim, depois que comecei a ler esses materiais médicos, cara, é assustador a quantidade de aditivo químico que a gente ingere em alimentos, principalmente industrializados, processados. Aliás, falar processado é pouco ultra, processados. Então, assim, é um conservante, é um corante, é um saborizante. E a lista dos antes é gigantesca. Mesmo para quem diz, cara, eu não como quase nada industrializado. Só o que supostamente deveria ser orgânico, a quantidade de pesticida, de insumo agrícola que tem elementos químicos já é forte. O que me leva a uma outra coisa que eu aprendi com o tempo. Todo mundo precisa dos processos de detoxicação. Entre eles, o principal é o jejum. O jejum não deveria ser visto só como uma prática espiritual, mas como algo saudável para limpeza e desintoxicação do corpo. Então, eu coloquei um capítulo no livro do Cuidado do Corpo sobre o jejum, falando muito mais do efeito saudável. Eu tenho um livro inteiro chamado A Cultura do Jejum. Mas aqui eu tentei focar e citar materiais médicos mostrando... O assunto ficou mais tranquilo depois que, em 2016, um pesquisador japonês ganhou o Nobel da Medicina documentando um estudo de 20 anos, o que já se sabia 50 anos antes, que era o processo de autofagia, de limpeza das células. E o fator principal da autofagia é o jejum. O período que você fica sem alimentar. Então, quando ele documentou isso, já virou a febre do jejum intermitente. Hoje o jejum não é tão atacado como antes. Mas antes, todo mundo dizia, vai fazer mal para a saúde, quando na verdade faz bem. Então, eu tive que entender essa questão da qualidade, fui mudando os alimentos. O Paulo Canuto, naquela experiência, eu acabei não terminando a história, ela normalmente me emociona e eu paro antes. Ele diz, quando Jesus falou para ele sobre aquela questão, eu estou sendo julgado por causa de você, ele falou assim, Senhor Jesus, eu ainda estou aqui, em pé, do lado do meu corpo. Não fui a lugar nenhum. O Senhor veio falar isso tudo comigo. Ele falou assim, o Senhor vai me dar alguma chance? Tipo, eu vou voltar? O Senhor Jesus disse, vai. Ele falou assim, eu prometo me cuidar. Então, ele contou toda essa história por causa do meu comentário do Prato, está se cuidando. Então, ele falou assim, foi ali que começou. Então, foi por causa disso que eu também falei para Deus, é a última vez. Foi quando eu fiz a minha promessa também. Mas disse que na hora que ele falou, eu prometo me cuidar, o Senhor disse, você vai ter uma chance. Eu sei que a partir de agora você vai se cuidar, mas ele falou assim, você vai colher o que plantou. Você ainda vai sofrer aqui no hospital e na mão dos médicos. Tipo assim, ele falou, cara, foi um processo de recuperação tão doloroso que ele falou, a minha lição eu aprendi. E o Senhor Jesus falou para ele, antes dele voltar a entrar no corpo, priorize o alimento que eu fiz, o que nasce da terra e não só o que o homem faz. Então, quando as pessoas perguntam, cara, o que a gente tem que comer? Paulo diz, olha, tudo que Deus fez deve ser recebido com ação de graça. Então, não vou dizer que o cara tem que ser vegano, porque Deus também fez os animais, fez carne para o consumo, mas a gente deveria priorizar o alimento que Deus fez. Então, a facilidade do conforto do mundo moderno com alimentos industrializados é enorme, mas a gente precisa parar para pensar a conta que nós vamos pagar pelo consumo exagerado disso. Então, muita coisa mudou. Quando o doutor Aldribe falou para mim parar de consumir trigo, porque eu já tinha interrompido o açúcar quando fiquei diabético. Mas ele falou, cara, você consome muito trigo, é açúcar, é carboidrato indireto, e você está consumindo da pior qualidade. Lembra que eu falei, Jesus comia trigo, o Senhor vai querer me tirar o trigo? Tipo assim. Aí ele falou, cara, o que Jesus comia era diferente do Céu. Hoje nós temos um transgênico que tem centenas de vezes mais glúten do que naquela época. Mas naquela época que tinha centenas de vezes menos glúten, eles ainda, por causa das limitações de estoque, armazenamento, o trigo germinava. Então, assim, quando você consumia o trigo germinado, o glúten já estava anulado. Então, assim, além de na época ter muito menos, normalmente quando consumia eu já não tinha. Então, assim, a diferença hoje é gigantesca. Eu li um livro que me impressionou muito, chamado... Ele foi traduzido em português, publicado como A Dieta da Mente. No original, o autor é David Pirmutter, o original é Grain Brain, Cérebro de Grãos. Ele fala não só do que o açúcar, mas do que os grãos vão produzir nos tempos modernos. Cara, é assustador quando você pega a linha de pesquisa do impacto que não só o açúcar, mas principalmente o trigo e os grãos estão produzindo no cérebro. Então, assim, ele fala de tomografias, de diversos tipos de exames, que apontam que o cérebro reage não só ao açúcar, mas ao trigo, com o mesmo nível de resposta da heroína, da cocaína, às vezes com um nível de gratificação maior. E ele está falando, é algo que está viciando as pessoas, elas não chamam de vício porque não dá o efeito às outras drogas, mas não estão mensurando mal. Então, ele adverte, ele fala assim, cara, a maior epidemia de Alzheimer de idosos e outros níveis de demência e altivos de criança ainda está para chegar. Ele falou que o que nós estamos vendo não é nada. O pessoal fala assim, mas antes não tinha, não, é porque não diagnosticado. Não, ele diz, a alimentação moderna está criando um volume de problemas sem precedentes. Então, assim, a gente precisa entender, porque a ignorância está botando morte na panela. E precisa ir atrás. Às vezes a pessoa fala, pastor, vou ter que ler tudo esses livros que você leu? Eu falo, olha, eu resumi tudo num para te ajudar. Fica mais fácil. É um bom começo. Porque no início, para mim, eu tinha dificuldade. Quando eu começava a conversar com quem leva o assunto a sério, eu dizia, para, é muita informação. Eu não conseguia nem lembrar tudo o que eu ouvia. Aí eu dizia, como é que eu vou colocar isso em prata? Então, eu digo para as pessoas, você não vai mudar tudo uma vez. Então, eu comecei tirando refrigerante ou açúcar porque eu fiquei diabético. Quando a diabetes passou e, em teoria, eu poderia voltar a comer, eu tinha me habituado sem açúcar. Então, graças a Deus, eu não voltei. Então, assim, área após área. Depois, quando eu decidi, então, vou tirar pelo menos o trigo, a farinha branca, refinada, no mínimo, o volume. Então, foi uma das coisas, para mim, mais difíceis. Foi parar de comer pão. O bendito pão francês com manteiga, meu. Quer dizer, na época eu comia a margarina, que era um negócio terrível. Não precisava ser na chapa. De qualquer jeito, de qualquer versão. Frio mesmo. Cara, eu abria mão de um almoço, para o melhor que fosse. Se alguém falar só, tem aqui meia dúzia de pão para você comer com margarina e café preto. Eu gostava do negócio. E teve uma época que eu falei para o doutor Aldo, eu falei, nem o senhor vai tirar totalmente meu pão. Eu falei, eu vou manter um por semana. Café da manhã de domingo. Porque a gente, entre os dois cultos da manhã, tem um café na igreja lá e, em casa, o pão francês, o trigo comum com glúten nem entra em casa mais. Mas eu dizia lá, eu sei o que eu tenho. E ele falou, ah, um por semana. Com esse volume seu de jejum que você faz, eu falei, você não vai nem me preocupar. E eu mantive isso como era a minha gratificação semanal, aquele pão. Mas teve entre, eu faço um jejum prolongado por semestre, entre um e o outro, o senhor falou no meu coração, falou, eu quero que você tire o glúten de um jejum ao outro. E eu não comi pão aqueles seis meses. Então, quando voltei, eu tinha adaptado. Aquilo não era mais tão importante, não fazia tanta falta. Então, assim, todo mundo que tem muita resistência no início, eu falo, gente, é só uma questão de tempo que você muda. Então, assim, eu parei de tomar refrigerante em 2012. Eu acho que em 2010, eu tive que trocar o comum pelo light. Na época, acho que era... Light. Acho que a gente chamava diet ou light, não tinha zero. E depois, em 2012, eliminei tudo. Até hoje, é uma coisa curiosa. A lembrança que eu tenho da Coca-Cola na minha cabeça é um gosto maravilhoso. Só que a hora que eu boto na boca é ruim pra caramba. E, tipo assim, eu falo, como é que... Porque a memória é da época que eu consumia como eu me relacionava. Uma memória afetiva também. Hoje, cara, eu boto aquilo e falo, cara, não é possível, tinha um encantamento nisso pra me enganar, né? Você fica tentando espiritualizar o negócio, mas a verdade é que a gente se adapta. E tem muita, muito boa opção pra comer saudável. A outra área que eu tive que arrumar foi o descanso, aprender a dormir. Nessa primeira conversa com o Aldrin, ele perguntou, quantas horas você dorme? Eu falei, eu durmo de 4 a 6. Ele falou, você não sente falta? Eu falei, nenhuma. Não preciso mais do que isso, meu corpo tá ótimo com isso. Ele falou, tá ótimo com coisa nenhuma. Eu tô olhando os exames aqui, todos os seus gatilhos de infarto, derrame armado, nível de estresse, cortisol, aí foi descrevendo. Aí eu falei, não, 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 doutor, isso aí deve ser de outra coisa. Eu tô bem com o tanto que eu durmo, né? Aí eu falei pra ele, aliás, dormir 8 horas por dia é perda de tempo. Quando eu falei isso, ele falou, eu fico assim impressionado quando encontra alguém mais sábio que o próprio criador. Essa foi outra. Tava fiado. Tava fiado. Mais uma coisa. Eu nunca tinha pensado por esse lado. Ele falou, Deus cria o corpo com a necessidade de 8 horas de descanso. Se você quer ser melhor do que ele, se achar mais perto do que ele, tipo assim, da onde a gente tira esse tipo de coisa? E quando você pensa a longo prazo, não adianta salvar a produtividade agora dormindo menos, e você compromete tudo lá na frente. E aí eu comecei a descobrir na Bíblia que a palavra de Deus fala sobre descanso. Cara, Jesus que mandou os discípulos pregar o evangélico, lá em feio, expulsar o demônio. Quando eles voltam com o relatório, falando tudo o que aconteceu, eles dizem, vamos a um lugar na parte, descansar um pouco? Aquilo foi um choque pra mim. Mas peraí, o senhor não quer ir se produzindo? Eu sou imperativo por natureza. Então, cara, o tempo todo eu falei, tem que produzir, tem que produzir, tem que fazer acontecer, vamos... E eu tive que aprender a dormir, tive que aprender a descansar. Hoje, assim, eu faço de tudo pra dormir às 8 horas. Então, e controlo, porque às vezes você deitou, levantou com o despertador 8 horas. Mas, às vezes acontece, acordar à noite. Eu controlo, inclusive, a qualidade do sono pelo relógio. Então, assim, eu passei a me organizar. Se não tem um compromisso, não tem um horário marcado, mesmo que eu acordar antes do despertador tocar, eu, no momento, vou ficar na cama. E eu descobri que com o tempo você consegue voltar a dormir. Tudo é treino. Antes, quando eu abri o óleo, já foi, já começava a pensar as coisas, hoje eu só falo pra mim, durma. Eu lembro quando meus cílios eram pequenos, mas eu não consigo dormir. E minha esposa dizia assim, fica de olhinho fechado, quietinho. Aí tem hora que eu falo pra mim mesmo aquilo. Fica de olhinho fechado, quietinho. E fui arrumando. A última coisa que eu arrumei foi exercício. Porque eu tive que fazer uma cirurgia bem grande no joelho e na perna esquerda. Por causa de um problema congênito na cartilagem. E com excesso de peso, meu problema agravou, a perna foi entortando. Os anos recentes, a gente prega com as calças mais finas, né? Os ortopedistas, mas já havia de longe minha perna torta. Mas começaram um atrás do outro me abordar no final do culto. Pastor, o senhor tem que arrumar essa perna. Quando chegar aos 60 anos, o senhor mal vai conseguir andar. Até porque assim, alguns já me vinham puxando um pouco a perna. Nem eu tinha percebido. Um de um me fez ver um vídeo. Falei, olha como o senhor está andando. Falei, o senhor não consegue fazer exercício. Falei, não. E era a área que eu não arrumava, porque eu tinha a desculpa. Já estava mais magro nessa época. Já estava mais magro, mas não me exercitava. E a turma falou, olha, exercício você vai melhorar a saúde do cérebro, prevenir demência. Você vai fortalecer o coração. Você vai garantir a mobilidade do futuro. Ele ajuda no equilíbrio da produção de hormônios. Assim como vale lembrar que o intestino é o lugar do maior volume de produção hormonal. Então, as pessoas não percebem o quanto comer errado está afetando o intestino, que os médicos chamam de o segundo cérebro. Tem mais gente morrendo no mundo por excesso de comida do que pela falta delas. Isso aí é garantido. Então, eu falei, poxa, tem que arrumar isso. Aí, procurei um ortopedista. Ele falou, olha, nós vamos ter que quebrar seu fêmur e tíbia. Vou tirar um pedaço do um, colocar no outro, corrigir ângulo para arrumar sua perna, além da cirurgia no joelho. Então, ele falou, vamos mexer em cima, no meio e embaixo. Eu até hoje tenho duas placas de titânio e 18 pinos aqui na perna. Mas anda bem hoje, né? Não, anda bem. Mas ele falou, o senhor vai ficar de dois meses e meio, pelo menos, não sei, chega a três, sem pisar com todo o peso do corpo no chão. Falei, como é que eu vou pregar ele? Sentado. Aquilo era uma quebra de paradigma. Depois eu li um monte de textos de Jesus pregando sentado. E parece que a gente não enxerga as coisas até alguém tocar no assunto. E ele falou, pastor, o senhor precisa desse investimento. O senhor precisa dessa parada para poder se cuidar. Então, isso me permitiu criar o que eu não conseguia antes, que era a rotina de exercício. E aí eu fui, realmente, me organizei ao longo de anos. Hoje eu tenho academia em casa. Não é que nem uma academia daquelas, mas tem tudo, tudo o que eu preciso. E quando eu estou viajando, eu tenho um programa desse de assinatura que me permite usar academias em outros lugares. Então, eu comecei a organizar área por área. E é impressionante, assim, aos 35 anos, minha idade metabólica era de 70, biológica. Hoje, com 51, a idade biológica é de 35. Então, assim, todos os anos... O Aldrin, quando fala daquela máquina dele, falou, no início só dava tudo vermelho, hoje dá tudo verde. Então, assim, em todas as áreas eu fui colhendo o resultado da alimentação correta, em quantidade e qualidade, do descanso. O próprio fato de ter baixado o peso vai mudando o resultado de muita coisa. Mas também os efeitos do descanso e nos últimos anos do exercício. Aí tem uns amigos que falam assim, o Subirato está ficando xiita, religioso com o assunto. Eu falei, cara, eu tenho meu histórico ruim e o bom. E um entendimento bíblico sobre o assunto, que é o que a gente fala no livro. Não deu tempo de falar muita coisa aqui, porque eu queria deixar mais a experiência. Então, eu quero encorajar as pessoas. É uma responsabilidade que nós temos. Um dia alguém me perguntou, falou, mas Subirato, o tanto que você está gastando tempo na academia não é só para a saúde. Ela falou, se você fizesse meia hora de cardio, 40, 45 minutos de musculação, ou 20 minutos de cardio, mais isso, para somar uma hora de exercício, estava ótimo. Eu falei, no sentido de preservar o básico da saúde, vou concordar com você. Agora, eu falei para ele, eu virei avô. E eu falei, eu quero cansar meus netos, eu não quero que eles me cansem. Eu quero ter um condicionamento, que eu vou... Eu estou com uma neta de 3 anos e um neto de 1 ano. Por enquanto, eu estou cansando eles. Vamos ver quando chegar no auge da adolescência, como é que nós vamos estar. Mas assim, quando minha netinha, que é a mais velha, ela olha para mim e fala assim, vovô cansei. Yes. Então assim, eu quero todo o pacote da saúde, que não é só o meu corpo bem e longe de enfermidade. Cara, o Aldrin fala muito isso. Mais do que ter mais anos de vida, nós precisamos botar mais vida nos nossos anos. Então, eu tenho motivos que não são só espirituais. Eu diria que eles são até quase que egoístas. Eu quero curtir meus netos, por que não? Então assim, a gente tem muitos fatores, mas eu acho que o número 1 é minha responsabilidade diante de Deus, como mordomo do corpo. Efésios 5, 29. É um texto que normalmente eu abro as nossas conferências do assunto falando sobre isso. A Bíblia diz que ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e cuida dele, como Cristo também faz com a igreja. O próprio Cristo cuida do seu corpo, que é a igreja. Enquanto na terra, cuidou do seu corpo terreno. A gente tem que andar como Cristo andou. De onde a gente ficou que não precisa cuidar do corpo? Então assim, que Deus nos ajude a resgatar essa mentalidade. Pastor, e esse livro, Cuidado do Corpo, é para qualquer pessoa que quiser ler? É para alcançar um público específico? Como é isso? Não, eu tenho no meu coração o desejo de alcançar o povo do Healthspan, do intervalo de saúde, que não valoriza isso, eu acho que não precisa. Isso é minha meta pessoal. A linguagem do livro é para todo mundo. É lógico que o meu foco é principalmente a premissa bíblica. Mas eu enchi de citações médicos científicas o livro, para mostrar, não é porque a gente precisa disso para respaldar a Bíblia. Nós cremos na palavra de Deus, é o nosso manual de regra e prática, de fé. Mas para mostrar o seguinte, gente, essas coisas não estão necessariamente em choque. Aliás, a linguagem científica da Bíblia, para o tempo dela, assusta qualquer um. É a profundidade dos assuntos que ela abordou. Então, assim, é só para mostrar o que a Bíblia já dizia há muito tempo. Nós temos pesquisa científica hoje demonstrando. Agora, isso tem sido um ponto de interesse para pessoas ouvir o que a Bíblia diz. Então, assim, eu tenho um capítulo, acho que é o 4, que fala sobre mordomia, do cuidar do corpo. A gente apresenta o que é redenção para poder explicar o que é a nossa responsabilidade de cuidar do corpo, que não é nosso. No final do capítulo, eu fiz até uma oração de entrega da vida a Cristo, porque a gente tem pessoas não cristãs lendo também, e, evidentemente, vão conseguir entender toda a perspectiva e o que a gente aborda. Então, assim, a gente tentou adotar desde uma linguagem, o conteúdo, ele é profundo. A linguagem e a explicação é simples para poder alcançar todos os nichos e todos os grupos. E, honestamente, a minha expectativa não é só que alguém leia, é leia mais de uma vez, porque eu vou repetir o que eu falei antes, você não muda comportamento, você não muda primeiro a mentalidade. Então, a gente precisa reprogramar a forma de pensar. Posso falar rapidinho do livro? Pode. Pastor, a próxima vez que a gente se encontrar, então, o Diogão vai estar fino. Ah, sim. Vamos renovar a promessa. Eu falei que não podia ser em dois dias, porque faz dois dias que a gente se viu e não dava tempo. Não dava tempo. Mas eu quero falar sobre isso, eu comecei a ler ele. Começou já. E nesses dois dias que a gente conversou, eu me senti muito constrangido por algumas coisas, principalmente por causa do meu sono, que é um problema. Eu me expliquei na minha casa, porque eu tenho crianças pequenas. Mas desses dois dias para cá, eu tenho dormido e deitado dez horas da noite. Hoje eu acordei um pouco mais cedo, era cinco e quinze, mas tenho tentado completar minhas oito horas de sono. Ontem eu me senti muito melhor, hoje eu me senti muito melhor. Então, eu tenho esse compromisso. É com dois dias. Agora, se imagina dormir direito todo dia. Um testemunho de dois dias vale? Vale, vale. É um bom começo. Um bom começo. Já teve a postura inicial. Qualquer escadaria, você tem que começar do primeiro degrau. Eu estou acima do peso e entendo que eu preciso melhorar o meu corpo, até porque eu tenho filhos pequenos. Exatamente. Se morreria por eles, por que não viver por eles? Exatamente. Também tem muita coisa. E a posição que você está, Diogo, eu acho que ela é a mais delicada. Por quê? Quando a pessoa está na obesidade mórbida, cara, ela começa a ter tantos fatores limitadores, não dá. Quando a gente está um pouquinho acima do peso, não está afetando. Na verdade, não está afetando tanto quanto e não vai produzir dano tão rápido, mas é perigoso. Mas assim, não há motivo para que não corrija. Então, assim, eu acho que o grupo mais de... Por exemplo, quando eu estava com meus 153 quilos, fiquei de aberto de pressão, não foi difícil entender que estava ruim. Mas quando eu desci para 126, resolveu? Eu era o gordo, assim, eu alongava todo dia. Eu conseguia fazer um monte de atividade até física. Então, assim, a gente fica dando desculpa para não continuar. Então, eu acho legal você tocar no assunto, porque, assim, os que estão mais gordinhos não vão achar que você está, né? Então, assim, mas que pelo menos a gente fala, poxa, a gente tem que ter o ponto de partida. Então, quero deixar claro, não estou apontando o dedo, jogando o pé de ninguém. Paulo disse, com a consolação que nós somos consolados, consolamos os outros. Então, minha meta, eu tenho uns amigos gordinhos que falam assim, estou renegou a calça, abandonou o sindicato. O gordinho sempre está fazendo piada, né? Mas eles também falam assim, cara, quando o cara que foi magro a vida inteira vem falar, nós não damos moral nenhuma. Eu falei, é verdade. Ele falou, mas quando o ex-gordo vem, a gente sabe que não adianta dar desculpa, não adianta fazer piada. O cara conhece tudo, né? Mas, assim, eu sempre tenho tentado falar para o pessoal, olha, não se sinta atacado. Tem hora que eu brinco e faço assim, amigo, aliado, inimigo. Então, excelente ferramenta para você. Em 2016, eu pesava 83 quilos. Saí de 105, vim para 83. Mas a minha alegria... Não, 83 para 105. Não, vim de 105 para 83. Ah, hein? Em 2016. Você já tinha dado a emagrecer. Então, você já viu que é possível. Já, e a minha alegria era poder amarrar o tênis sem sentir falta de ar. E agora, de novo, estou sentindo falta de ar. Agora engordei um pouco mais. Então, o meu compromisso, que eu fiz um compromisso aqui na mesa, inclusive, vou até me consultar com o doutor Aldrin, vou chegar. E aí, eu vou dar o testemunho aqui, em breve. Vai virar o garoto propaganda do livro. Vou virar, vou virar. Vou segurar o livro aqui e falar, olha só o que esse livro fez na minha vida. E vocês que estão assistindo aí, vocês vão ver isso aí, tá bom? Então, aproveita, nós vamos fazer uma promoção do livro. Bom, hoje é dia 23 de fevereiro de 2024. Normalmente, a gente deixa essas gravações atemporais, mas marca o início da transformação. Até dia 31 de 12 de 2024, você vai me ver bem diferente aqui nessa mesa. E vou gravar um vídeo sobre isso. Tá bom, vamos gravar. Então, 10% de desconto, QR Code aí na tela, o garoto propaganda do livro está aqui, 108 quilos, rumo aos 80 de novo, hein? Eu quero falar algo mais. Não adquira um livro só para você. Se você tem condição, apresente aí pessoas que você ama, que você se importa. Não precisa apresentear só os gordinhos também, gente, porque aí parece perseguição. Por mais que você se importe com eles, tem pessoas que às vezes não estão com excesso de peso, que estão falhando em outras áreas. Então, assim, o livro é para todo mundo e acho que é uma mensagem que a gente precisa da importância. Ela literalmente vai salvar vidas. Então, a gente precisa da importância ao assunto. Pastor, quero te agradecer por esses dois dias que nós tivemos juntos aqui. Para a gente, é uma bênção estar na mesa com o senhor, que a gente aprende muito e está me ajudando até a mudar de vida. Obrigado mesmo. Foi uma honra estar com o senhor aqui esses dois dias. Espero ter outras oportunidades para a gente estar junto. Amém. Valeu. Valeu, pastor. Pessoal, captou aí? Manda esse vídeo para um gordinho, manda esse vídeo para um magrinho sem saúde também. Manda para a galera que precisa aí, beleza? Curte aí, compartilhe e nos ajuda, tá bom? Deus te abençoe e fique na paz. Até a próxima. Tchau, tchau.